Solta meu baté! Ela me cabe pra dançar Ela dizia sim Agora é o seguinte Ela dizia sim Quem não pula agora Não vai mais beijar na boca do seu João Tira o pé do chão Oh 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 O igual é o melhor do seu Oh 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 O igual é o melhor do seu Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada A minha cabeça, ela só queria posar Não deu outra... Alexandre! Ela dizia sim Acabei de ver o pior aqui, Paulinho Tira o pé do chão O Gilberto é ouvido O vídeo é ouvido O Gilberto é ouvido O Gilberto é ouvido Parabéns, Raniê, meu filho O cheiro ganha pra você, rapá